Salve, salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubens, eu sou um estagiário que anda de moto E seguinte, eu fiz uma viagem com a minha namorada pra Franca, interior de São Paulo Deu uns 400km de ida e 400km de volta A gente foi com a Versys 300 Tower Tour do meu pai Originalzinha de fábrica, não mudamos nada, nada, não teve banco conforto Não teve... que mais que se põe numa Versys? Prolongador de bolha, que mais que se põe? Acho que não tem mais nada, porque ela vem tudo Ela vem baú na Tower, né? Ela vem baú, vem farol de milha auxiliar, vem protetor de mão, vem todas essas paradas aí Então a gente fez uma viagem com ela original, mas a original já vem com um monte de coisa Então é uma viagem teoricamente tranquila E aí eu vou falar um pouco, vou passar as minhas impressões do que eu acho da motinha na viagem Olha, eu vejo muito vídeo de gente falando que a moto é excepcional pra viagem Que a moto é devoradora de quilômetros Mas vou te falar a minha opinião Achei que a reputação é boa demais pro mundo real, beleza? Não que isso degrine a moto, na minha opinião é a melhor moto da categoria Mas a Versys original de fábrica, pra você viajar, precisa de umas adaptações Principalmente o Banco Comfort Mas eu vou falar disso ao decorrer do vídeo, fica com ele aí E no final eu faço um fechamento de tudo aqui, beleza? Valeu, falou e segue o vídeo aí Salve rapaziada É, primeira parada aqui agora A gente tá naquele posto que é perto do White No Wine, que é perto do Hopi Hari Onde tem um posto bem famoso, que eu esqueci o nome agora Onde o pessoal fica pra fazer, pra fazer um rolê de moto, chegar lá pra tomar café Sabe aquele lugar pra uso? Mas bom, a primeira parada a gente rodou o que? Acho que uns 60km, talvez isso É, moto A bunda já tá doendo pra caralho, velho A bunda já tá doendo pra caralho, não aguento mais A gente teve que parar aqui Quer ver? A gente teve que parar aqui porque a moto esquenta bastante As pernas estavam incomodando E a bunda, nossa, dói demais E o vento tá cruel e a bolha não é suficiente pra tampar o vento E o banco é muito duro Então, primeira parada Então, rapaziada A gente parou aqui agora Eu não sei o nome desse lugar Mas é esse lugar aqui, ó Então, como eu falei, nos primeiros a gente rodou aqui uns 60km? É Primeiros aproximadamente 60km A moto apresentou bastante aquecimento Tá nem emplacado, ó A moto aqueceu bastante As pernas chegam a incomodar mesmo Assim, sua perna fica nessa região aqui Então incomoda o aquecimento E o banco, muito duro Tem gente que fala na internet que essa moto é confortável E que o banco do garupa é mais confortável que o do piloto É mentira, tá? Ó, vocês veem o nível de espuma aqui? É bem pequenininho, bem pequenininho mesmo Aí aqui aumenta um pouco E aqui dá a impressão de que a espuma é boa, mas não é não Essa moto, inclusive, ela sai o banco E o banco, quando você tira, é tão fininho que você fala Ah, tá explicado Não é? Nem sei Meu, cê é louco Quantos quilômetros a gente rodou agora? Ah, não sei Por certinho, quantos quilômetros a gente rodou Ah, mais ou menos na metade do caminho No sentido Ribeirão Preto A gente tá no grau Bom, todo lugar tem grau, enfim Nossa, a bunda dói demais, véi Quem falou que essa moto é confortável pra viajar Merece apanhar Cê é louco Na frente, a posição de pilotagem Até que é confortável, vai Falar um pouco aqui agora Da distância entre os braços Até que é confortável Dá pra ir de boa O problema A bolha eu achei um pouco pequena Então você tem que colocar um prolongador de bolha Senão Ela A turbulência fica exatamente na linha dos seus olhos Então a sua cabeça fica, tipo, balançando A sua cabeça fica balançando, sabe? Banco extremamente duro Pedaleiras eu achei um pouco recuadas Mas é porque dá um ar mais de esportividade É a característica da moto Então a pedaleira é a menor dos problemas Mas nosso banco, isso é louco Suspensão é confortável Como tem regulagem, você deixa o melhor pra você Freio da frente é bom De trás eu achei um pouco simples De trás é um freio simples É uma Versys 300 Tourer É uma do 2020 Você, o que que você achou? Pra minha altura, pela posição que eu fico Ainda tá um pouco confortável Mas pra uma pessoa mais alta Não tá confortável não Beleza E um banco aqui na frente Muito mais duro do que o do garupa Você achou? Eu achei atrás mais duro Do que o da frente É que eu sento um pouco mais pra trás também Da frente pra mim começou a doer muito mais rápido Do que aqui É Pra quem é homem Essa parte aqui, ó Tipo assim, aqui tem uns pontos duros Que parece ser um ponto de fixação de ferro do banco Então aqui a banda da bunda encaixa aqui E já dói E aqui pra quem é homem Parece que fica um negócio bem no saco Assim, meu É um negócio muito estranho É um banquinho Nós dois, né? A Mariana tem uma XR 190 E eu também tenho outra XR 190 O banco é duro também Então comparo igual esse daqui Porque olha o conforto que eu sou a desejar Bom, ponto positivo Senão o pessoal vai falando É, você tem ponto negativo Não, tem ponto positivo Essa moto tem essa função range Que mostra aqui, ó É uma função que mostra Quanto você ainda vai rodar Com o combustível que tem aqui dentro do tanque Entendeu? Então tava dizendo que a gente podia rodar 200km Ainda com o tanque que tinha aqui Ou seja, a gente vai conseguir chegar Nosso objetivo praticamente Com um tanque só Acho que, acredito que nem vai precisar reabastecer Ela tá fazendo 23.8km por litro O que na estrada acho que Acho que deve ser bom Porque a minha XRE Nessa mesma viagem que a gente fez XRE 190 Fazia em média de 30km por litro Mas a gente andava bem menos Aqui a gente tá andando sempre a mais de 100 Sempre a mais de 110, na verdade De 110 a 130 É a média que a gente tá andando E ela tá fazendo 23.8km A minha XRE andando até 110 Ela tá fazendo 30km por litro Então acho que tá elas por elas Comparando velocidade e potência Se você colocar na balança Acho que dá meio elas por elas Uma coisa positiva Ah, puxou o acelerador e ela vai embora 130, 135, 140 E quem é mais mão pesada Acho que ela pega até o 170 180 pintado Acho que 180 ela não anda não Mas o 170, 160 ela deve andar Em condições ideais, né? Uma coisa que é muito positiva também É isso aqui, ó Esse protetor de mão Nossa, o vento É totalmente barrado Se você tiver sem luva não tem problema E com luva é bem gostosinho assim E a bolha, por mais que ela é pequena Mas ela dá uma bela Refrescada nessa parte assim do peito A parte do peitoral aqui Toma nada de vento E é isso aí, rapaziada Mais um vídeo que eu tô mandando aqui Pro canal do Chico No quadro do Desafio do Inscrito Bom, esse foi um vídeo Se a Versys é boa pra viajar ou não Tô terminando de editar lá agora, ó Tô terminando de editar lá agora E bom, algumas considerações finais Eu quis fazer um resuminho Pra você pegar de uma maneira mais... Mais fácil Bom, pontos negativos e pontos positivos Ponto negativo Motor esquenta, tá? Se você mora numa cidade muito quente Saiba que o motor esquenta Não dá pra andar de shorts Aqui em São Paulo Ando com meu pai na garupa Cara, meu pai sofre muito Ele é uma reclamação braba dele assim Tá gravando? Tá É uma reclamação braba dele assim Que o motor esquenta bastante Mas isso é uma característica de moto De motor girador e de moto grande também, né? Se você tem uma Tiger 1200 E fica andando a 100 por hora com ela Você vai ver a bichinha esquentando Porque elas são feitas pra deslanchar mesmo, entendeu? Mas eu achei que essa moto esquenta um pouco Mesmo assim Pra resolver isso Cara, acho que você tem que andar rápido mesmo E com menos peso Lá no caso estavam os três baús Um baú de 46 litros Atrás de alumínio O baú que vem na Versys Os dois, né? De 15 litros cada um Eu acho que é isso Ou seja Três baús full power Cheio O meu peso O peso da Mariana E meu Tanque cheio, sabe? Então a moto estava sobrecarregada Vamos dizer assim Outro ponto negativo O banco, brother Dá uma olhada Aqui, 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 aqui Dá uma olhada Nos relatos dos proprietários Do grupo oficial da Versys X300 Em São Paulo O que a galera acha desse banco? Foda, né, velho? Então, assim, o banco é realmente duro É o pecado que a Kawasaki fez com essa moto, mano O banco é muito duro, brother Parece que fizeram de propósito Pra gente ficar com raiva Mas não é uma coisa que impeça você de comprar a moto Ah, né, eu vou comprar a moto porque o banco é duro Não, né, velho? É uma coisa que você vai ter que adaptar Pra você extrair 100% da sua moto É... Mesma coisa a bolha A bolha é muito bom Pra quem tem uma certa altura Eu tenho 1,80m A bolha, pra mim, fica pequena Eu teria que ter um defletor Ou teria que ter um prolongador de bolha Ou comprar uma bolha maior, de fato É... Mas pra quem, talvez, tem a altura ideal A bolha fique show de bola Então, o que você tem que fazer? Adaptar a moto pra si mesmo Trocar o banco Ou pegar o mesmo banco E colocar um enxerto Colocar mais espuma, né? A bolha, aumentar ela um pouquinho Ou colocar um refletor Você vai adequar a moto pra você Porque ela vem de fábrica Tentando agradar todo mundo E agradar todo mundo não existe E agradar todo mundo, beleza? Pedaleiras recuadas Eu gosto de moto trail Eu não gosto de moto crossover Não gosto de moto speed Não gosto de moto carenada Não gosto de... De CG De moto seat, né? Que eu quis dizer É moto do dia a dia Tipo phaser Factor Titan Essas motos Não curto Eu sou grande Eu sou pesado Pra mim a moto tem que ser trail Ela é esse tipo de moto Que melhor se adequou Ao meu biotipo Então a Versys é um crossover Então as pedaleiras são recuadas A pedaleira do garu pra trás Uma pedaleira fininha Assim, ó São dois dedos de pedaleira É bem esportivo Então é uma característica Se você gosta Show de bola Se você não gosta Vai ter que se adaptar Se você não se adaptar Você vai vender a moto Porque é a posição de pilotagem dela As pedaleiras são recuadas Se você comparar A uma moto trail Mesmo, né? Freio Freio da frente é muito bom Um discão grande Discão em forma wave Que espalha melhor o calor Ou tem gente que chama de margarida Discão bom Discão da frente Freio de trás Achei um pouco simples Só isso Não é freio ruim Só achei simples Se fosse um disco maior Sei lá Pistão duplo Não sei Achei simples Pra proposta E pro preço da moto Mas freio bem também ABS Funciona bem Não usamos, né? Mas meu pai já usou comigo na garupa Foi num momento tenso E de boa Respondeu bem Então Freio da Versys Da frente bom De trás Poderia ser melhor Mas bom também Pontos positivos Cara Retrovisor Retrovisor da Versys É muito bom Ele tem um ângulo Amplo Bem definido O da XR 190 A minha 2020 é uma bosta O retrovisor é igual O da PCX Não é o retrovisor de Moto Trail É o retrovisor de Scooter Ou de motos menores O guidão da XR É muito maior Que o guidão de uma PCX Então o retrovisor é ruim Mas no caso da Versys O retrovisor é muito bom O retrovisor da XR O retrovisor da XR 190 da Mariana É bom também Porque é outro modelo Mas Voltando para a Versys O da Versys é muito bom O retrovisor Você vê as faixas amplas Não tem zoom Não tem distorção Retrovisor pop A posição dos braços Confortável Tá? Muito de boa A partir do momento Que você se acostuma Você adora Outra coisa Tanque O tanque tem A sua perna Abraça o tanque De uma maneira Excepcional Cara É muito bom O jeito que sua perna Abraça o tanque da Versys Nossa Essa é a coisa Que eu mais acho Da hora na Versys De verdade Quando eu sento Na minha moto Depois de andar na Versys Eu fico Nossa Que bicicleta Tem alguma coisa errada Porque o tanque da Versys É da hora Deixa eu ver o que mais O painel Muito top Indicador de marcha RPM E a função RAID A função RAID Fala para você O quanto você tem De autonomia no tanque Então por exemplo Eu estava andando A 130 a 150 Aí começou Mostrar para mim Que eu tinha autonomia De 60 km Só que o próximo posto Ia ser a 65 70 km Então eu tive que Reduzir a mão Porque o range Me falou que A gasolina que tinha Não ia dar para chegar Então eu tirei a mão Comecei a andar 110, 100 Deu para chegar no posto Abasteci E taquei pau de volta E meu Retomada Muito boa Chegou uma hora Que a gente estava Já chegando em São Paulo Acredito eu A gente passou Para um grupinho De uns moleque E aí uma XT 660 Começou a encostar Na gente Falei meu Não sei se isso aí Assalto ou não é Não quero ter preconceito Com ninguém Mas eu não vou ficar Dando bandeira Na rodovia Tá bom Meti em marcha Acelerei Reduzi para a quinta Estiquei Motor de alto giro Troquei para a sexta Fui embora A moto tem uma retomada Maravilhosa E sumi Não sei se era Não sei se era Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Beleza Muito bom A Versys Da hora É uma boa moto Mas a minha opinião Para viajar Você tem que adaptar Ela até você Beleza Esse foi um bate-papo Sobre viagem Agora se a moto é bom Se indica para a pessoa tal Se quem é estagiário Consegue manter a moto Aí isso é papo Para um outro vídeo Que eu vou lançar Lá no meu canal Um canal chamado Estagiário de moto Se você não conhece É só digitar no YouTube Estagiário de moto Você vai achar o meu canal lá Com essa linguagem de edição Com a minha linguagem de falar Que é a linguagem de Estagiário Ai eu esqueci de falar uma coisa Rapidão É que a gente vai falando Falando E não esquece de dar Esquece de dar a palavra final É Versys é boa para viajar? É Posso comprar Não vou me arrepender? Pode comprar Não vai se arrepender Tenho que trocar o banco original? Tem Minha mulher vai me xingar na garupa Se eu não trocar o banco original? Vai Os baús laterais da Versys Tour Aguenta bagagem? Aguenta 15kg cada um Nós testamos Aguenta de boa O meu pai carrega Produtos de limpeza nela Às vezes Ele trabalha com entrega Ele carrega Dois galões de 5 litros Em cada lugar Então é dois desse lado Dois do outro E cinco Lá no baú traseiro Versys bebe muito? Bebe Bebe Nossa É uma das maiores reclamações Para a moto ser perfeita Perfeita Só aumentar um pouquinho A autonomia dela Porque está parecendo uma MT-03 Versys X300 ou XRE300? Versys Versys X300 Versys Ou Hollander? Versys Versys ou Himalaya? Versys Versys ou BMW 310 GS? Versys Versys ou CB500X? Aí depende Você tem dinheiro Para Parar na 50X? Aí vai na 50X Não tem Versys e assim por diante Isso falando Nesse cenário Que a gente foi viajar Se for para o dia a dia Aqui Na cidade No dia a dia Aí é outro vídeo O grupo O grupo dos proprietários Da Versys X300 É da hora? É demais Eu não tinha noção Eu vou dizer Que eu não tinha noção Nenhuma de pilotar moto Antes de entrar no grupo Porque eu achava Que eu sabia Depois que eu comecei A andar com a galera Nossa Depois que eu fiz trilha Primeira vez Nossa 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 Então é isso Não pude esquecer De falar isso Chico Obrigado mais uma vez Pelo Pelo espaço aqui De divulgação do seu canal Se inscreve aí rapaziada Ativa o sininho do Chico E às vezes eu Vou mandar mais vídeos Para cá Beleza? Se você não assistiu Esse vídeo aqui É o vídeo da XRE190 Que eu fiz o review Junto com a Mariana Eu sou o Rubens Eu tenho 20 anos Eu sou basicamente igual a você Uma pessoa que acerta Erra Mas que todo dia Tenta ser um pouquinho melhor Beleza? Valeu, falou E até mais